Tá pedindo pra voltar De tanto eu levo a porrada, vida bagunçada Eu me acordei, tô livre igual um passarinho Eu deixei o ninho e nunca mais voltei Enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei e quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judiou Até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa mudifica Ela está sofrendo e eu mudei de vida Tá valendo nada, é bijuteria Aquela joia fina Tá apagando o pau, vem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei e quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judiou Até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa mudifica Ela está sofrendo e eu mudei de vida Tá valendo nada, é bijuteria Aquela joia fina Tá apagando o pau, vem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima